Música 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 Você vai fazer, você vai fazer Tudo que você vai te mandar, tudo que você vai te mandar Tudo que você vai te mandar, tudo que você vai te mandar Bate pra minha parte, bate pra minha parte Assim, 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 assim Bate pra minha parte, bate pra minha parte Assim, 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 assim Todo mundo fez, todo mundo fez, tudo o seu mestre mandou, 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 bate com a minha parte, bate com a minha parte, assim, 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 assim.